A homofobia significa o preconceito contra a homossexualidade. A fobia denomina uma espécie de medo irracional. Assim entende-se que não se deve resumir o conceito a esse significado. Ainda nos dias atuais, há uma diversificação de pensamentos e atitudes em relação à homofobia e transfobia, algo que precisa ser melhor estudado e debatido, segundo relatos de alguns teóricos. A data visa conscientizar a população em geral sobre a luta contra a discriminação dos homossexuais, transexuais e transgêneros. No Brasil, esta data está incluída no calendário oficial do país desde 2010.